Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo, dessa vez um ambiente diferente, eu estou no meu quarto, deixei os meninos lá na sala e o outro no escritório vendo os vídeos dele e vim aqui conversar um pouquinho com vocês porque eu estava em casa pensando e tal, férias e blá 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 e eu fiz um vídeo falando sobre pedais que eu não gosto ou não gostei ou não tinha vontade de testar porque o que eu havia visto deles não havia me interessado e assim, um vídeo que acabou sendo uma certa polêmica, muita gente até nem gostou de eu ter falado de não gostar de determinados pedais ou me chamaram, deixaram implícito que eu seria um burro porque não sei usar fuzz e nem compressor mas principalmente o fuzz, teve alguém lá que disse que eu sou um imbecil porque não gosto de fuzz, não sei usar fuzz fazer o que né cara? Acontece essas coisas, quando a gente se expõe na internet a gente tem que estar aberto a ouvir críticas e opiniões de tudo quanto é lado Bom, mas qual é o motivo do vídeo hoje? Hoje eu resolvi, pelo título que você viu aí, eu resolvi pensar um pouquinho sobre pedais nacionais que eu gostei demais e esses que eu vou falar, todos eles eu já tive, eu já usei, testei, fingi, viu mas são pedais que eu gostei muito, muito mesmo Ah Gustavo, gostou muito e não está com eles por quê? Porque você sabe né, a gente está sempre naquela onda de buscar, de conhecer coisa aqui, conhecer coisa ali e melhorar o pedalboard aqui, então a gente fica sempre na rotatividade de pedais Bom, bora lá para os pedais, não é por ordem de preferência, tá bom? É por ordem assim aleatória que eu peguei aqui, fui lembrando dos pedais e coloquei Não pus muitos também, porque para poder a lista não ficar muito grande Um dos pedais nacionais que eu adorei, que eu peguei, já tive e tudo, é o RV1 da Furman Esse pedal está aparecendo aí, o RV1 da Furman, ele é um pedal de reverb que tem somente 3 modos de reverb E para mim são 3 modos absolutamente suficientes Eu no caso, se eu tivesse um desse no borde, eu usaria somente o, se eu não me engano, Spring e o Modulate O Schimmer eu não gosto, não usaria, apesar de que o Schimmer dele é bom Mas para mim, para o meu uso, para o que eu gosto, somente o Modulate já estava ali, ultrapassando de bom E o Spring dele é lindão também Então, esse é um pedal que eu gosto pra caramba Se eu fosse montar um pedalboard somente com pedais nacionais, esse é um que teria com certeza Outro, também da Furman, foi o Punchbox versão 2 E eu adorei esse pedal E eu adorei, mas tipo assim, acho que foi um dos pedais de distorção que eu mais gostei dos que eu já testei na vida E por que eu não fiquei com ele no meu borde? Porque eu tenho aquela hype com a Bose Todo mundo sabe, se você acompanha meu canal, você sabe disso, que eu sou vidrado em Bose e tal E eu consegui um OD2 japonês, que tem um som que me agrada muito Eu achei suficiente, então eu substituí o Punchbox por ele Porque eu gosto de um som mais vintage, mais... Sou velho, né cara? Então eu gosto de coisa velha Mas o Punchbox é um pedal de overdrive e distorção, assim, fenomenal Tem uma distorção quente, lembra bastante uma pegada Marshall É assim, cara, é lindo o pedal, distorção definida Eu fiz uma comparação dele com o OCD, eu preferi o Punchbox ao OCD Outros preferiram o OCD, que disseram que ele é mais definido e tal Mas eu gostei pela quantidade de ganho pelo corpo que ele oferece Então, Furman, o Punchbox, pra mim, é fabuloso Outro pedal que eu peguei, tem muito tempo, eu lembro que eu peguei ele Usei um pouquinho, mas foi coisa rápida, mas que eu gostei demais Foi o Dual Overdrive da NIG É um pedal grandão, amarelo, achei feio pra dedéu Mas que tem, assim, uma função espetacular São dois overdrives iguais que você faz regulagens diferentes E aí você tem ali uma série de opções Nossa, mas você tem coisa pra caramba Cada overdrive tem três opções de estágio de ganho Com inúmeras regulagens Ou seja, você pode ter aquilo ali no seu board Pra tudo, tem overdrive pra tudo É muito bom, muito bom Tirando o fato de ser feio Ainda continuando na NIG, eu gostei demais do Phaser Flanger Que eles têm um pedal roxo Que de início eu achei feio, depois eu passei a achar ele bonitão Apesar da carcaça ser igual aos outros grandão Aquele mostrão lá Mas a cor dele, aquele purple bem chamativo ali Eu achei um barato lá, gostei pra caramba E os efeitos também são muito bons Tanto o Flanger quanto o Phaser São lindos, maravilhosos Adorei esse pedal Já tive, usei durante muito tempo no meu pedalboard Eu só tirei por causa do tamanho dele mesmo E porque o pedalboard que eu usava ele É o que eu uso na minha banda Que a gente toca um metal esquisito lá E eu só uso o Flanger Então eu optei por colocar um Flanger da Boyce Ao invés de usar um grandão da NIG Com dois efeitos que eu não usaria um Dos quais eu não usaria um Então eu preferi ficar somente com o da Boyce Mas o pedal Phaser Flanger da NIG É bacaníssimo Um outro que eu adorei Foi também da NIG O Dual Chorus Que é assim Dual Analog Chorus Um negócio assim Pedal lindo no som É um verde, sei lá que verde Aquele feio pra dedéu Mas o som é maravilhoso Você tem duas opções de coros Os dois são iguais Mas você pode colocar regulagens diferentes E o que faz com que você passa a ter Dois tipos de coros No seu board Então eu gostei demais mesmo É um pedal assim Que eu me amarrei Então três da NIG na lista E dois da Furman Tem dois também da King Pedals Que eu adorei de montão Que foi o Black Horse Que é uma distorção pesada Cheia Meio que um Marshall turbinado Muito poderosa O único defeito que eu achei no pedal Na época que eu tive Foi a questão do volume E o level dele era assim Em nove horas o troço já estava alto pra dedéu Então você não tinha muito como regular o volume não Não sei se corrigiram isso Ou se a proposta era essa mesmo Mas o som é maravilhoso O Black Horse da King Pedals É lindo uma distorção assim Poderosa Violenta Eu me amarrei E seria Além de ser bonito Lindão o pedal Pretão Lindão Me amarrei Junto com ele O Blue Diamond Também da King Pedals Que é lindo O pedal meio overdrive Low game Na linha TS ali Low game Mid game Lindão Azulão Bonito pra caramba Com som lindo também Os dois no board ali Você já tem dois estágios de drive assim Que você não precisa de mais nada Muito, muito bons Fiz um review pouco tempo atrás também Não é nenhum pedal É mais um acessório Excepcional pra você ter num pedal board Principalmente em dias atuais Em que muitos locais já não estão oferecendo ampli pra tocar E que também transportar o ampli é uma logística meio complicada Seria o Arc 2 do Darta FX Que eu achei assim fenomenal Eu tenho O uso pra gravação O uso pra tocar O negócio é maravilhoso É um preamp clean Com simulação de gabinete Então você não precisa de amplificador Você chegou num lugar lá Te pegou a gig Leva o seu pedal board Leva ele Conectou Jogou pra mesa Fim Você tá com a vida Ganha Você tá ó Tá o seu som pronto ali Muito, muito, muito bom Fora outros recursos que ele tem Que eu exploro bastante no vídeo que eu fiz Ah Gustavo Você não falou aí Não falou nada da Fire Pô, pra dizer que não tem nada da Fire Que eu tenha gostado bastante Tem o Bobel A O Bobel A é um pedal de Wawa Que eu gostei demais Principalmente Pelo fato dele ter um tamanho intermediário Entre o mini e o tradicional O padrão do Wawa Então eu gostei demais Além também de que os efeitos de Wawa Eu me amarrei Usei durante o tempo também No meu pedal board da banda Depois eu quis fazer um pedal board mais clássico Aí eu botei só boys E botei um Crybabies Recebi 95 Pra ficar totalmente classicão O pedal board Só um vintage, né Coisa de velho Já falei isso Já falei que eu sou velho, né Então, tá certo Então é isso aí mesmo É... Então, acho que é isso, galera Pedais da Landscape Sinceramente Não me agradaram É... Quem mais? Não citei aqui muitos handmates Que fazem clone Porque não são pedais Assim... É... Próprios De linha Tá Mas... Se eu fosse pegar A... Fazer algum clone De algum pedal Com certeza Eu iria sem medo Na Colateral FX Na Joy FX São pedais São fabricantes Assim que fazem um trabalho Muito, muito bacana Então, acho que é isso Pedais nacionais Que eu acho legais Se você tem mais outro pedal Nacional Que você acha muito bacana Coloca nos comentários aí Se você discorda de mim Em algum pedal que eu coloquei Coloca também Comenta Sempre na base do respeito Estamos aqui trocando ideia Não estamos aqui fazendo Estabelecendo o ranking Do que é melhor Do que é pior Ou desmerecendo um Desmerecendo o outro Não, nada a ver É somente aí uma troca de ideia Entre pessoas que gostam De pedais de guitarra Beleza? Então, até mais De pedais de guitarra 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 A CIDADE NO BRASIL